Salve rapaziada, já mete o pé no like, se inscreve no canal e quem não for inscrito, olha onde nóis tá Olha onde nóis tá aqui rapaziada, ó, dá um 360 pra vocês aqui ó Bora, bora pro vídeo que hoje tá top, roda a vinheta Aí rapaziada, terminal de carga, ó, cortou e apagou bonito aqui já Caraca, hoje o bagulho tá louco, o que foi que é? Vou tentar dar uma xepada aqui ó, vambora, olha o carro aí doido Tentar xepar aqui rapaziada Nunca nem veio? Ó, a gente vai ter que ir lá Lá na outra rua lá Vambora, vambora Não, mano, aqui eu conheço, aqui é Mano, tem que fazer uma marimba aqui, mano Não, isso aí não dá não Tá quebrada, pô Tio, isso aqui é bom Não é, pô Tem a borracha Rapaziada, tamo no meio da xepa aqui, ó Aí, ó Tô saindo Mano, vamos esticar mais pra trás aí, se pegar vinha alguma coisa Mano, mas o que passar é nosso, pô É nosso, é nosso modo de dizer, né Passa, pô Pior que passa, pô Vai ter que correr, filho Vai ter que correr É verdade Olha lá, ó, se liga O roxo lá, ó Vai passar pra lá, ó Vai pra trás lá, ó É mais aí pra xepar aquilo ali Se liga lá Olha lá pra cima, Roberto Olha lá Nossa, o grandão É doido, logo Quer ir atrás? Vai cair lá embaixo, filho Vai longe, hein Ó, mas tá cheio de linha, filho Tá cheio de linha, mano É que o Cássio vende moto, né É, então foi o que eu falei, mano Vocês querem ficar por aqui? Olha, mano Cadê a linha desse bagulho? Cadê a linha, neguinho? Não sei que tá longe Tá vendo? Tá cheio de linha E aí, Roberto? Vai entrar aí no meio, hein? Vai entrar aí no meio E aí? Bora, bora, bora O pretão ali, velho Vai passar ali, mano Ó, tá caindo muito longe mesmo, mano Ó, que neguinho Aqui, neguinho Olha lá, passando ali, ó Olha aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Aqui, neguinho, aqui, neguinho Vai, neguinho Opa, opa, opa Opa, opa Joga marinho, badeguinho Joga marinho, badeguinho Joga marinho, badeguinho Aqui é o meu réu também Ó, já pegava, já? Os caras pegou, mano Pegar Olha, caindo o outro ali Mas tem que ir na outra rua mesmo, né, mano? E aí, Miguel? Cortou o meu réu, parceiro E o quê? Vai pra lá? Dá a volta? Dá a volta? Bora ali, tá do lado daquela coisa Rapaziada, a gente tá voltando pra lá Chapamos, foi nada Muita gente correndo atrás de pipa Olha aí, ó Aí sim, hein Olha Chapou bem, hein, filho Olha Show de bola, hein, mano Deu pra brincar um pouquinho Fora o resto que tem na mercadoria Aí Eita, ó Nossa Vou subir esse aqui pra brincar, cara Pessoal, gostar aí Aí sim, hein Olha Show de bola, rapaziada TDC TDC Aí sim, hein Dá um domingo pra vocês Curte e deixa o seu like Aí sim, hein Valeu Tamo junto Valeu, mano Você também O cara xepa pra caramba Nós não xepa um, bicho É Que isso aí, Roberto Nós não xepa um, mano Você pegou a roupa Eu peguei no Miguel, né, pá Pega, neguinho Pega, neguinho Vai, neguinho Aí o cara já tá correndo pra pagar Você gritou pra ele Olha o rosa também Olha o rosa Vai, Roberto Vai, Roberto Vai, neguinho Ali aí, Roberto Vai passando sua cabeça aí do rosa Passou já, né Pô, você vai apagar os dois, louco Isso Cortou, cortou ele Olha o rosa aí, ó Olha o rosa Olha o rosa Tentar apagar o rosa Olha lá, viu, ó Olha o maluco querendo Eu vi Peguei o relo ainda Pegou? Peguei Aí sim, hein, mano Se lascou Se lascou É nóis, né O Du É a nossa linha? Vai rolar ela? Vai rolar? Ele foi lá pra trás Tá ali do peito Pô, tem linha pra caramba Enrola aí, pô Ih, olha lá Caindo lá Nossa, ó Vai cair na pista Aquele lá Olha o azul Vindo aí, ó Linha nossa Cadê o neguinho, caralho? Ele foi lá pro fundo, louco Daqui a pouco ele aparece É, rapaziada Deixa aquele like Magoto Se inscreve Que tá top O vídeo, hein Tá top Top Bola, neguinho Top, top, top Tá vindo Já tá começando a subir o gregaquinho já Também é Dez horas já, fi Já tem que mudar de lugar já, né Mudar de lugar Olha o relinho pequeno aqui, ó Aqui, neguinho Aqui, neguinho Aqui, neguinho Aqui é da hora Aqui é da hora Demais E aí, Roberto Solta ela no chão aí Sai daí, sai daí É, sai daí, mano Pra ser atropelado aqui é fácil É dos caras aí É, rapaziada Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Rumo a 16k Tamo junto Tchau Tchau